Oi, façada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom! E hoje eu acordei com a macaca. Eu falei assim, hoje eu vou pegar essa casa, mas eu vou virar de perna pra cima, porque eu quero limpar tudo. Na verdade, eu não vou limpar tudo, porque a hora que eu pensei isso já me bateu uma preguiça. Eu falei assim, não, só vou dar uma benzida. Vou só levantar o galinho de arroba e fazer assim, ó. Fomei na casa. Ai, gente do céu. Mas eu vim aproveitar o incêndio, que hoje é dia da minha folga. Vocês sabem que cobra de pobre... Cobra de pobre, não. Cobra de pobre. Sabe que folga de pobre é dia de limpar a casa. E hoje é o meu dia, querida. Mas como eu não esqueço da minha amiga, dona de casa, trouxe dois produtos da Wish pra nós aproveitar aqui, pra nós testar. O primeiro é essa bolinha aqui, fubá do céu, que ela é cheia de pedrinha, diz que é uns minerais especiais que tem aqui dentro. Genda até pra fazer um sambinha. Rainha da bateria 2020, me respeite. 2021, né? Eu já tô atrasada. Então, esse aqui diz que dispensa o sabão em pó. Então, é só jogar lá junto com a roupa na hora de bater. Se não estourar a bolinha, não virar pedra pra tudo quanto é lado, diz que a roupa limpa. Freada de cueca do seu marido que não limpa direito. Marca de sovaco de mascate. Esse aqui, se funcionar, você nunca mais vai precisar comprar sabão em pó na sua vida. A homo e a ticção de terra vão chorar sangue, junta, abraçada. E tem esse aqui também, fubá, que ele promete segurar todas as ferpas da sua roupa, que em vez de ir pra roupa, ir pra máquina, ir lá dentro do tubo, sabe aquela ferpeira que vira? Sorta mais pelo que gato estressado em casa de rico. Que gato de pobre não sorta pelo, né? Ele lembre tudo. Só gosta daquela bola no pé do dono e vai embora depois. Então, eu vou testar esse aqui também, fubá. Descar, ferpa, fica tudo aqui. E vamos lá fazer serviço. Então, hoje eu não ia gravar vídeo, né? Mas não aguentei a gostosura, até eu aqui enfiado com vocês de novo, fubá do céu. Mas eu adoro gravar vídeo com vocês. Mas eu adoro saber que vocês estão inscritos também. Se inscreva comigo, fubá. É 2021, quem não tá inscrito, regularize sua situação, jaguara. Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, de limpeza. E daí eu faço mais, nem que eu sucumba no meio dessa casa. E aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá. Já fez isso, agora vamos pro tanque. Tem que dar graças a Deus de estar indo pro tanque, né? Se fosse na época da mãe, nós estávamos indo tudo pra beira do rio agora bater roupa. Ô, sofrimento, meu Deus. Ai, gente, não repara a chujeira que está aqui, não. Pelo amor de Deus, também. Dói pra você ver o bastidores. Preciso ficar buscando câmera. Ai, meu Deus. É assim mesmo. Bom, colocar pra lavar aqui, fubá. Só as roupas coloridas, por enquanto. E as que eu estou mais necessitado, que é cueca, que é meia, né? Que vai acabando. Ai, meu Deus do céu. Olha a chujeira que está aqui. Se eu tivesse vergonha na minha cara, eu não estava gravando o vídeo agora. Mas chujou. Passou a semana inteira chovendo. O que eu posso fazer? Só se eu fazer uma caixa de recebido, manda sabão em pó pra São Pedro, né? Pra quando chover, já chover com sabão em pó aqui. Já que vai sobrar sabão em pó aqui em casa, imagina que despalpere o São Pedro abrir a caixa de recebido dele louco de feliz. Na hora que vai ver, é aquele sabão em pó do mais barato, daquele que nem espuma não faz. Acho que ele fica com tanta raiva, que na hora de fazer chover, ele manda um rebento aqui dentro de casa. Bem na porta do meu quarto. Gente, olha, eu tô duvidando. Primeiro eu vou colocar essa bola aqui. Ela tem um cheiro muito gostoso. As pedras aqui de dentro já vêm com perfume. Deve ser pedra pegada da calçada do boticário, né? E agora eu tenho que abrir esse negócio aqui também. Pra vocês verem como que ele é por dentro, ó. Aqui em cima, ele é de espuma. A espuma é bem macinha. E tem um véuzinho aqui, ó. Se não prestar pra lavar a roupa, depois nós pegamos pra poder passar café. Vou pegar esses dois utensílios nossos aqui. Jogar aqui dentro com as roupas. Colocar um pouco de amaciante também, né? Que como quem não quer nada, senão a roupa vira um pau de duro, para em pé no chão. Ai, meu Deus, coloquei pra fora aqui. Gente, não se iluda com o amaciante da daune que tá aqui. Porque, na verdade, a realidade é esse, viu? Então, fechar aqui, ligar a água. E deixar lavar a roupa. E por aí ver se funcionou. Agora vamos limpar a casa lá comigo, gente do céu. Que tá aqui... Ai, tá uma pandemia a minha casa. Ai, tem tão arrumado esse quarto aqui. Na verdade, ai, eu tenho que tirar todas essas coisas pra lavar. Deixa eu ver. Vocês fazem assim também? Eu cheiro o sovaco, gente do céu, na camiseta. Se ela tiver boa, ela fica. Se ela não tiver, ela vai pro tacho pra lavar também. Esse daqui... Nossa senhora! Pensa num sovaco fedido. Parece sovaco de macaco. O short, a gente cheira o fundil, né? Se o fundil tiver cheirando ovo cozido, ele vai pra lavar. Deixa eu ver se não tem dinheiro aqui dentro. Se não tem dinheiro, vai tacar na máquina ainda? Falando em dinheiro, gente, eu preciso fazer uma pergunta pra vocês. Agora é 2021. Será que eu sou a única pessoa que chegou 2021 e não viu a nota de 200 reais ainda? Eu não tive o sabor, querida, de ver o lobo guará. Pelo menos achei uma moedaiada aqui, ó. Já vai pra tubaína hoje. Deixa eu ver isso aqui. Nossa, o sovaco tá podre. Meu Deus do céu. Ai, chegou a destacar os pelos do meu nariz. Deixa eu ver essa. Nossa, essa tá triste também. Ficou duas semanas chovendo quase que direto aqui, fubá do céu. Eu não lavei roupa, só isso aconteceu. A mãe fala, é uma vergonha. E eu sei como você não tem vergonha. É o dia inteiro falando, é uma vergonha. Nossa, tem mais moeda aqui, gente do céu. Meu Deus, ó. Ótua sambinha. Mas a gente só acha a moeda, né? Uma nota boa, azul. Uma amarelinha que seja, a gente não acha. Vai fazer o quê? Ó, já é mais uma trouxa que vai lá pra limpar. Não tô falando de mim. Tô falando dessa trouxa de roupa aqui. Ai, gente, tomara que aquele negócio da wish funciona lá. Porque se não funcionar, é uma batida de roupa que eu perdi. É um monte de água que vai ser jogada fora. Gente, tô viciado nessa música. Tô nóia nessa música. Deixa eu varrer a casa agora, que essa é uma vassoura finíssima. Vinda lá da Malásia. Ela já vem com a sujeira na ponta. E já vem enferrujada na outra. Qualquer coisa, você já arranha a mão, já pega a teta, tudo já cai dura e preta no chão. A vida não tá fácil, não, gente do céu. Hoje, como não é um dia de festa, não é um dia, assim, de limpeza no geral. Eu só vou limpar, fubá, aonde que a visita pode enxergar se ela ficar aqui em casa. Vamos supor que vem um homem bonito vender rede na porta da minha casa. Daí ele pede pra beber um copo d'água. Olha que ele bate os olhos. Ele tem que ver a casa limpa. Se você fala, essa casa da pessoa tiver uma sujeira dessa, imagina o resto, né, querida? Não posso falar o que que é esse resto, porque esse aqui é um canal de família. É, sim. Pense num canal de família. Não tem melhor que o nosso, fubá do céu. Diz que eu bem limpando aqui uma boneca de uma aranha, assim, com a mão bem na cintura, querendo ter razão. Diz que por que que eu passei a vassoura no meio da casa dela. Diz que a boneca quer ter razão ainda. Varrer a aranha, varrer a teia, varrer o marido dela, os fios dela e os ovos dela ainda. E varrer três vezes, que é pra não ficar poeira, pra não sobrar o nome dela pra trás. Ai, agora é hora de passar o mope, gente do céu. Esse mope é uma mãe na vida da gente. Se vocês mandarem dinheiro pra eu comprar um mope novo, eu já encomendei, mas não chegou. Acho que não chegou por causa dessa época do Natal. Quem sabe no carnaval não chegue, né? Deixa eu passar o mope agora em casa. Ai, ô, Silver! Gente do céu, que dor na escadeira. Não dá pra perceber que a casa tá tão suja desse jeito. Parece casa de tatu. Bom, já terminei de limpar aqui, gente. Agora eu vou passar um cheirinho. Eu vou usar hoje esse cheirinho que vocês deram pra mim no vídeo de abrindo as coisas. É um cheiro de bambu, que é pra combinar que esse bambu que tá aqui em casa, que tá seco. Tá que se arriscar um binga que perto estoura. Mas é um bambu, né, gente do céu? Deixa eu ver o cheirinho aqui. Hum, que cheiro gostoso. Nem sabia que bambu tinha cheiro, né? Mas eu vou espirrar agora aqui, pumbá. Pra dar um cheirinho na minha casa, um ar, né? Quando você limpa a casa, se você não passar cheirinho, parece que a casa fica com cheiro de ovo cozido. A visita chega vai ter assim, ó. Sentindo o cheiro de alguma coisa estranha. Hum, que cheiro gostoso! Aguardem hoje a noite que isso aqui passa no sovaco, querida. Vocês pensam que acabou? Mais nunca desse Brasil. Serviço de dona de casa não tem fim, gente do céu. Eu acho que quando a pessoa tá lá no céu pra nascer, Deus olha assim no currículo dela e fala essa aqui tem pecado, vai nascer dona de casa. E se os pecados for muito grande, ela casa com o marido vagabundo ainda, que é pra pagar em dobro, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tô varrendo por varrer, porque daqui a pouco vai chover mesmo. Não adianta nada a varrida da gente. Alá, meu Deus do céu! Ai! Além de já estar com preguiça de varrer, a vassoura não presta. Também, Gê do céu! Essa vassoura aqui é da época que o Mazzaropi fez a primeira Eucaristia. A vela era feita com o sebo de carneiro ainda. Olha que tanto de sujeira! Mas nem em casa assombrada tem um tampo de sujeira ali na frente, assim. Isso parecia um fantasma pra assombrar aqui em casa, ele xingando de vagabundo, vadio, encardido, imundo e sujeira. Que fantasma não é obrigado a assombrar uma casa suja desse jeito, né? Bom, já lavou aqui, gente. Pra minha sorte vai chover, né? Vocês veem o tempo que tá lá fora. São Pedro tá lixando as unhas, assim, dando risada na minha cara. Vamos ver como que tá os negócios aqui. Vamos ver, acho, caçar a bola no meio das roupas aqui. Não tá tão cheirosa igual antes, mas as bolinhas tá tudo aqui. Pelo menos não estourou. Eu tava com medo de estourar, cair esse bolinha por tudo quanto é canto. Tem um monte de pedrinha aqui, eu queria que desse pra vocês verem. Vamos ver, pegar uma camiseta aqui. Uma bem fedida. Que não é pra tá fedida agora, né? Quer dar uma cheirada debaixo do braço pra ir ver? Parece que limpou, ó. Pegar essa vermelha que tava azeda. Vamos ver. Ué, fubá do céu. Parece que não tá azeda mais. Vamos catar essa daqui, ó. Que eu dormi com ela uns 3, 4 dias. Devia tá uma carniça debaixo do braço, né? Parece que não tá também, fubá do céu. E vamos catar um negócio de pelinho. Ó, não veio pelo aqui. Vagabunda, salafrária. É pra ter que catar todos os pelos. Será, gente do céu? A ver, não tem pelo mesmo, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar todas essas roupas aqui e vou estender. Depois de estender, nós cheira a roupa de novo. E daí eu termino o vídeo pra nós ver se a bola funcionou ou não funcionou. Agora, essa aqui, gente, eu não sei se funcionou. Porque não tem pelo aqui dentro. Mas eu não tenho. Uma ferpa. Ó, já terminou de bater tudo a roupa lá. Depois que eu fiz o teste pra vocês, eu taquei mais os negócios no tanquinho. E bati as toalhas no tanquinho. Porque se tem uma coisa que solta a ferpa, é toalha, né? Então eu deixei batendo, batendo a toalha lá. Acabou ali com o pegador de ferpa. E trouxe aqui pra vocês verem. A toalha tá cheirosa, gente. Mas eu acho que deve tá cheirosa por causa da maciante. Mas os produtos tá aqui, ó. E as camisetas? Deixa eu cheirar. Vamos cheirar o sovaco. Porque pra você ver a qualidade de uma lavagem, você vai cheirar o sovaco. Se limpar o sovaco, limpar o resto. Olha, tá cheiroso o sovaco desse? Deixa eu ver esse. Tá mais ou menos o sovaco. Não, tá limpo. Mas, ai, deixa eu cheirar um outro sovaco pra tirar a prova. Que tarde, não. Arrumar um serviço e cheirar o sovaco? Gente, o que eu posso falar pra vocês, pelo menos dessa bolinha aqui? Dá a impressão que funcionou. Mas sabe quando uma coisa funciona? Mesmo vendo que funcionou, você não tá acreditando? Porque a roupa tá limpa. O sovaco tá cheiroso. Mas como que a gente vai acreditar com a bola dessa lava-roupa? Eu acho que ela lava a roupa com suor. A roupa encardida, ela não vai limpar. Então, o que eu recomendo vocês fazer? Eu acho que serve assim, tipo assim, pra pegar uma roupa só suja de suor. E lavar um dia com a bolinha. E um dia com o sabão em pó. Tá cheirosa ainda. Mas o cheiro não pegou nas roupas. Então, Fubá, eu tô falando pra vocês que funcionou pra mim. Mas eu não tô com coragem de falar pra vocês. Compre, boba. Porque, gente, eu não consigo acreditar que esse negócio funcionou. Eu acho que o certo é bater roupa com duas bolas dessas. Então, quando for comprar, compre de duas, Fubá. O link tá aqui embaixo. Agora, o pegador de ferpa. Esse na máquina, ele fez sucesso, Fubá. Ó, o quadro tá cheio. Dentro dele, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Pegou um monte de ferpa, vocês podem ver. Pegou até etiqueta de toalha nova que vocês deram pra mim, ó. Até etiqueta. Vem etiqueta, vem o prástico que pegou junto. Vem a sujeira, tá vendo? Então, o pegador de ferpa, gente do céu, super funciona na máquina. Agora, a bolinha, gente, eu não sei. Funcionou pra mim, mas eu tenho medo de não funcionar pra vocês. Vocês colocaram meu nome na boca do sapo. Mas eu vou comprar mais uma dessa, Fubá. Aí, eu gostei. Dá pra dar uma economizada no sabão em pó. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. O link de tudo tá aqui embaixo. De tudo não, dos dois, né? Tá aqui embaixo, Fubá. Pode dar uma olhadinha. Se vocês quiserem comprar, é só clicar lá. Compra com o meu código. Vocês vão ganhar até 80% de desconto. Gente, olha. Eu ainda não tô conformado que a bolinha funcionou. De verdade mesmo. Mas funcionou sim. Não vou mentir pra vocês. Aqui embaixo tem playlist. Também tá lotado de vídeo pra vocês. Olha, parece que os óbvios que vendem rede, né? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem. Dê uma olhadinha, bobo, que vocês verem gostar. E sorria sempre, Fubá do céu. Nem que você esteja com a roupa toda encarnida. Vá pro tanque sorrindo. Que vai fazer o quê? A vida, né? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.